Fala galera, aqui falando bem, construindo mais um vídeo no canal pra vocês, galera, diretamente aqui da nossa série Arqueaca, galera, sim, que é isso rapaz, tá piscando o mundo aqui Arqueaca, galera, é o seguinte meus amigos No vídeo passado a gente evoluiu o rec, que eu não sei se tá, acho que tá na pokebola, deixa eu ver se é isso aqui Não, esse aqui é o Teresino Tá na pokebola galera, e é o seguinte Aqui, beleza A gente vai upar ele hoje rapidamente, vamos ver se a gente consegue um DNA de um tigre Mano, tá loucão o mapa, velho, tá piscando mais que o mundo aqui Ó, o Teresino tá no meu bolso, então já vambora Lembrando, rapaziada, livezinho, uma hora de Arque Avatar, cara, se você gosta de live, rapaziada, essa série tá da hora, mano A gente tá matando os boss lá no modo Avatar Tá doideira, rapaziada, dá uma conferida lá, uma hora da tarde, começa a Arque Avatar E na parte da noite a gente tá jogando Arque Eterno no servidor do Venom, rapaziada, brabíssima Ok? Fica ligeiro pra não perder, galera, duas livezinhas logo após o vídeo aí Então, marca no calendário aí Uma horinha da tarde, beleza? Se atrasar, é no máximo um minuto Tá acontecendo de atrasar, galera, porque às vezes meu almoço tá um pouquinho atrasado aqui E daí acaba que, acaba atrasando a live também Deixar mais ou menos igual o outro Aumentar o Meliro Como é que eu vou dopar os Warvens, cara? Será que o Teresino consegue dopar os Warvens? Os Warvens são tão rápidos 80 mil de dano, galera Meu Deus Ah, não é porque era piteiro Ah, não, peraí Não era, não Eita Eita Ah, tem uma base aqui Uma base cheia de dicas Quem que é essa base? Mike, é a base do Mike Tá Deixa eu só conferir um negócio aqui Que tinha alguém que tava preso Deixa eu só confirmar aqui Numa estrutura, numa base inicial Só não sei de quem que era a tribo Tá, não é essa não É uma base menor Essa do Mike tem conta de sondação É, não é a do Mike não, galera O Mike tem um dragãozão de poise, ó Ó, ó Dragãozão de poise Poise um drago Vem pra cá, lancha Não vai pra água não Senão tu vai rampar que eu tô ligado Vou contornando a margem aqui, galera Indo na direção do Do gelo Que é lá onde a gente vai domar o O nosso Cybertooth Na verdade, pegar o DNA, né Pra poder fazer Então as mesinhas ali Ah, isso daqui não é lancha, cara Saudades da lancha Galera, o ataque de fogo dele Eu não gosto de usar Porque eu tomo mais dano do que dou, rapaziada É complicado, mano É um ataque mega forte Porém Tá bugadaço, mano Vambora, vambora, vambora Tamo chegando, tamo chegando Nossa, eu não peguei nada Um nívelzinho Só vamos, só vamos Pô, gelo Se com aquele hex lá Eu fiz o apavoro lá Imagina com esse daqui Um tapa no Teresino, velho 80k de dano Tem um hex abandonado aqui Dominic Guardian Rex Tamo chegando, tamo chegando Ó as lula aí, ó Esse mapa Como ele não tem água tão funda Ele spawna bichos Em qualquer lugar, mano E acaba que os bichos não revida Porque são bichos que atacam somente no fundo É bem bugadão, galera O Devocano Era um mapa bom Quando eles desenvolviam ele, cara Mas agora que ele tá abandonado Ele ficou ruinzinho, mano É o mapa mais bonito assim Que você pode se falar Na parte de grama De coisa assim Que fica bonitão, cara Os gráficos onde você tá lá Parece até que você tá jogando Numa qualidade superior Olha o Sabertuff Tá ali minha vítima Já encontrei minha vítima Deixa eu só limpar a área aqui Pra tentar ir na minha vítima Olha lá Não dá, mano E se eu botar o fogo no meu pé Acerta Ixi O Sabertuff entrou debaixo do meu pé Literalmente Porém me acerta junto, galera Sargental divulgada Vamos lá Vamos lá 190 Tá, o Giga me deixa ser pro level máximo Acho que eu já vou matar o Giga ali Pra gente poder Focar no saber tuf Calma aí Vamos ver quanto que ele vai tá batendo agora 560k de vida 94 mil Cara, eu tomo dano de retorno Cara É um combo muito forte, galera Pra ganhar a vida do bicho a longo prazo Mas O dano de retorno que eu tomo é muito alto Ok, então level máximo Ah, não pegou level máximo não Mas subiu muito nível Cara, o bicho vai tá batendo mais de 100 mil agora, galera Um 130 Vamos ver, vamos ver 121 Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Temos que achar o Alpha saber tuf agora também, né A gente perdeu ele Na verdade a gente não perdeu ele Ele se matou Queria domar um Spirit Giga também Às vezes com o Spirit Giga a gente conseguia domar melhor o O Arven Então vou ver se eu acho um level mais alto aqui pra gente domar Deixa eu ir matando esses aqui Fica bravo não Fica bravo não Vai pro teu bem Beleza Não tô level máximo ainda Deixa eu ir ali o Octerion Rex Rhino Argentavis bugada Aqui geralmente tem Rindiga Mas não tem não Lascou, lascou rapaziada Cadê os Gigas? Quanto se precisa deles? Na verdade o Sabertuf também, né Não só o Giga Será que eu caio aqui, hein Se tiver a opção de não cair Eu prefiro não cair Achei um Giga normal Já ligou Caraca, eles não daram muito esse gelo, cara Olha lá pra onde eu quero ir Olha lá, já vi Tem inclusive o Giga lá Ah, tem outro Giga aqui, ó Vou matar esse aqui só pra pegar o level máximo Ok E agora aí na saga do Do Sabertufo Olha que da hora Mano, o cara que desenvolveu esse mapa Ele era bem Ele era um cara inteligente, velho Mas aí ele abandonou o mapa, infelizmente Aí aconteceu o que aconteceu A do Ark atualiza muito, galera Aí os mapas, os mods vão ficando pra trás, mano Vai aparecendo bugs no mapa Vai aparecendo bugs por causa daquilo e aquilo outro Aí acaba com o mapa, velho Igual o mod O mod também é full abandonado, galera Esse mod aqui O Aka 2017 é a última atualização dele Não preciso matar o Giga Sabe o que é pior? Que eu não consigo achar nenhum Giga Spirit E nenhum Sabertufo Que eu preciso agora Que eu queria, na verdade, né? Não é que eu preciso Será que eu tô com o Dodô? Ó, tem um Giga ali Não é um Giga, não? 400, mano 400 não me resolve, não, galera Vai ser um Giga pra matar Pra derrubar dragão, por Ó, o Sabertufo Sabertufo resolve Tem que ser rápido Senão ele vai se matar Vamos lá, Terezinha Não confio em você Vou pegar de xalicotério já também Já tá dando bobeira aqui do meu lado Vou pegar logo os dois Tô tentando não matá-los Você para, você para, você para Tá, você também volta aqui Você também volta aqui, rapaz Você também volta aqui Volta aqui, volta aqui Corre não Que é pior pra tu Aí, eu Vai dormir, só Pronto Peguei o DNA dos dois Rapaziada Ó, o Sabertufo evolui pra Prime, galera Acho que o xalicot também O xalicot também evolui Deixa eu matar eles pra farmar O coração Saber que não faz diferença Já conseguimos o DNA dos dois Que eu queria Bora, Terezinha Na verdade Deixa eu ver se meu Dudu Arvin Tá na nuvem Rapaz Beleza Pronto Agora eu posso botar você na pokebola E caçar o O Giga Rapidamente aqui no gelo Pra ver se a gente acha Mas eu acho que A gente já olhou Todo esse gelo aqui, cara Pra falar a real Pra vocês Pra lá Tem um ali embaixo Olha o que é Achou, achou, achou Achou também, cara Achou também, cara Tem um Bionic Hex aqui Só que eles são bugados Eles não revidam Tá, eu quero a distância de você Que eu sei Eu sei que você vai me rolar uma vida Beleza, hora da verdade agora, galera Hora da verdade Hora da verdade A você Oi Tô passando pro lado errado Aqui Essas duas Eu tenho três poções de vida, cara Vai ser complicado Vai ser complicado Tá arriscadaço, galera É muita vida que ele tem Muito torpor Perdão Se liga, se liga 2.9 milhões de torpor, cara Tomara que ele não me dê muito dano Senão lascou A gente tá lascado Ai, isso aqui vai me atrapalhar Que eu tô ligado Já foi Nossa, ele dá muito dano Tem muito torpor também Ai, já era Não Não Meu Teresino Cara, eu consigo salvar o Teresino, rapaziada Eu consigo salvar o Teresino Só que eu vou perder o Rex Na verdade, eu não sei se eu consigo salvar o Teresino, não Calma Deixa eu só deixar tudo pronto aqui Já tem que chegar lá, galera Já arregaçando ele no tapa Chegar com os dois pés na porta Tá dormindo, galera Tem que chegar lá Pior que esse dragão aqui Ele não tá tão forte, velho Pior que tinha bastante poção dentro dele, ó Mas não ia resolver Deixa eu ver Deixa eu ver como é que a gente tá de dano Com o dragão Pra ver se Posso tacar o Rex e o E o outro E o Dominus junto Pra gente tentar, velho Matar rápido Não consigo atirar daqui de cima Show Vai dar pra atacar a Pokébola, então Vai ser isso mesmo que eu vou fazer Tentar atacar os dois juntos Pra salvar o Teresino, velho Teresino é o único bicho de torpor que eu tenho, cara Posso perder ele assim, não É, eu consigo afastar ele também, eu acho Se o meu C dar asada Eu vou conseguir afastar ele Não Maldito Ai meu Deus Ele vai dopar o Dominus também Sobe, sobe Meu Deus Rapaz, o bicho da torpor, velho É daquilo ali que a gente precisa mesmo Matou meu Teresino, cara Meu Deus Caraca, velho Pior que eu vou deixar ele ali, mano Vou deixar ele pro próximo, velho Na moral Não dá Não tem o que fazer, mano Não consegui tacar o Rex a tempo E o C do Arvin Não empurra, galera Ia ser perfeito, mano Se empurrasse Mas não é o caso, ó Ele tá com fogo X faz o que? Aí, não tem jeito Não tem ataque que faça isso Rapaziada, então é o seguinte Nosso vídeo vai ficando por aqui Eu só vou colocar lá Pra chocar o nosso Deixa eu dar TP, mano Na moral Tô longe pra caraca Cara, eu não sei qual vai ser o bicho de Poison Que a gente vai domar, galera Porque vocês viram aí Que nosso Teresino não é Pariphal Giga, velho E a gente tem que dopar ele, né De alguma forma Provavelmente, mano A gente vai precisar fazer Alguma flechinha Alguma coisa assim Se vier a T mesmo Pra tá ajudando a gente Nessa missão, cara Porque tá complicado, cara Eu vou colocar aqui O Sabertuf, cara Pra clonar Rural Prime Meet Pode puxar essas Mais 50 dessa Beleza? Pode startar Tá aí o Sabertuf fazendo ali Mas é isso, galera Nosso vídeo ficou por aqui Espero que vocês tenham gostado Livezinho Uma hora da tarde Já, já, rapaziada Eu aguardo vocês lá Até a live, galera Valeu, falou e fui E aí E aí E...